Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice no dólar como de praxe todos os dias. Estava direto aqui no mini índice aqui, o que que a gente conseguiu aí hoje e o quanto foi demorado se esse mercado hoje para quem chegou à tarde aí né para quem chegou cedo aqui no mercado a gente bateu meta aqui logo no começo tá aqui logo com uma hora de mercado aqui a galera fez a venda aqui ó fez uma venda efetou uma venda aqui já bateu a minha meta aqui tá a meta para iniciante né a meta do iniciante aí que tá chegando no mercado aí a gente estipulou uma meta no IAD onde eu fico cobrando mesmo isso aí tá logicamente é é obviamente que não tem que tem gente que entrar com pouco dinheiro no mercado né a gente tem um um gerenciamento que a gente segue a risca e quem tá seguindo isso aqui tá fazendo a meta legal tem pessoas que estão indo com um contratinho também e dá para fazer dá para ir crescendo até a se adequar ao gerenciamento então a gente fez a meta logo aqui e a gente tinha assim no início aqui tinha um estoque um pouco grande porque a gente tinha compra a partir desse ponto aqui ó a partir desse ponto compra e rompimento nesse ponto aqui tá o grande medo das pessoas nesse tipo de mercado é o seguinte o preço romper e voltar a cair tinha essa possibilidade a partir desse ponto como ele respeitou esse ponto aqui o nosso stop tava nesse ponto aqui tá bem nesse ponto aqui ela é caro é caro mas assim é necessário um stop desse 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 ponto desse tanto aqui tá para não ficar prejudicando sua entrada você começar a enforcar seu stop aqui ó se enforcou seu stop como a gente tá avisando operações longas você enforca seu stop você fica tomando stop aí você tem medo de pegar o rompimento tá é o preço tá seguiu a tendência tá do de hoje e muitas pessoas exemplo nesse ponto aqui onde ele fica bem consolidado e é um mercado cansativo tá mercado bem cansativo tá você a maioria das pessoas tentam fazer achar que ele vai reverter pode reverter pode fazer a reversão desde que ele rompa esse ponto aqui não não rompeu tá não rompeu mas ele veio nos pontos que a gente queria ali tá deu para fazer um vendas aqui e deu fazer aqui a a gente tem um operacional de consolidação tá gravado na sala treino um pouquinho quem tá entrando agora na sala treine esse operacional tem todos esses vídeos aí para vocês treinarem tá sempre a nossa o que que a gente faz aqui a gente sempre protege a nossa conta sempre pensa na proteção e a gente sempre usa essas linhas como defesa tá o seu stop tá sempre atrás dela se você tá errado no dos seus pontos tá ou contra a tendência ou tentando fazer uma operação é com com dúvida né no que você tá fazendo tá então assim errou toma seu stop eu sei que ninguém gosta de tomar stop mas é melhor se se proteger do que tomar um é proteger e tomar um stop do que perder dinheiro perder o mês perder as vezes cavar um buraco muito maior porque isso aqui é assim mesmo se você perde muito você depois tenta recuperar aí você entra num num flow meio errado aí aí as coisas começam só dar errado você tem que eliminar esse mercado todo dia igual e todo dia você tem que fixar suas metas seus objetivos e fazer tudo direito e stopar não é ruim desde que seja bem definidos stops então o mercado nosso aqui hoje felizmente ou felizmente a gente teve uma operação aqui teve uma operaçãozinha de scalp né a gente fez uma operação de scalp uma venda aqui onde a galera bateu meta depois rompeu né a gente tava esperando um rompimento abaixo seguir com ele ou seguir aqui com eles ele poderia fazer uma correção né ou romper o topo a gente vai com ele segue a tendência e não rompeu fundos né não rompeu os fundos a gente vai embora com ele tá aqui no final aqui no final eu mostrei pessoal aqui como que faz esse rompimento tá ele faz essa e como como faz e como pegar isso aqui tá ele não rompeu esse fundo tá projeto alvo aqui ó você já tá projeto seu alvo aqui ó já tem um alvinho aqui tá aqui se você tá dentro do preço você entrou legal entrou tanto do rompimento da 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 linha de tendência aqui onde ele foi fazer a confirmação aceitando stops aqui você pode você pode entrar aqui proteger sua pressão o difícil é isso tá pessoal a gente dá ênfase a isso aí porque o difícil é você aceitar o stopzinho nem que seja um stop pouquinho maior porque o que que consolida fica um stop grande aí você começa a olhar para o relógio aí você falar não vai dar tempo disso você já projeta uma coisa que tá limitado na sua cabeça e é isso que atrapalha porque é porque é o cara lá da casa de análise falou que ia cair o outro falou que não sei o que tá então servindo um turbilhão de informação na sua cabeça te atrapalha a análise tá te atrapalha operar operar de fato o que você precisa para operar e eliminar seu risco você atrapalha totalmente tá então hoje foi assim é demorado é difícil a gente segura o pessoal aqui não deixa é estragar a conta aqui tá quem tá comprado a gente tenta posicionar marcar aqui ó por exemplo aqui ó falei pessoal não deixa voltar desse ponto tá quem tava comprado aqui ó quem comprou aqui não deixa voltar desse ponto a partir do momento que ele rompeu 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 o topo aqui não não volta mais esse ponto e aí cara muita gente iniciante cara pegando isso aqui tá isso é muito legal iniciante pegou tudo isso aqui tá entrada na entrada de bad boy na tela de bad boy tá ele deu a ele deu o terceiro alvo de bad boy quarto alvo último alvo de bad boy aqui ó tá é muito muita coisa cara só que você tem que ter segurar e deixar o negócio rolar tá se você aceita esse stop aí você deixa o negócio rolar tá bom isso aí foi para o índice o que que a gente fez no índice o que que a gente tem para amanhã no índice para amanhã o índice no índice aqui a gente tem a seguinte situação o preço pode voltar consolidar aqui tá voltar consolidar aqui ainda buscar esse ponto tá trabalhar um pouquinho aqui a mais aqui ó trabalhar um pouquinho mais e às vezes buscar essa alta novamente tá e ou ele trabalha aqui tá vem mais um pouquinho aqui trabalha mais um pouco e cai cai busca esse ponto aqui ó tá busquei esse ponto aqui as linhas de tendência e pode ficar consolidado aqui fazer um movimento grande aí se ele for de uma vez se ele romper de uma vez se ele rompe de uma vez aqui pessoal se ele abrir rompido abrir de uma vez aqui passou desse ponto aqui a gente já tá fazendo compras com ele tá stop aqui porque a partir daqui a gente pode fazer vendas tá a partir desse ponto aqui ó tá e ele pode trabalhar aqui e vir buscar este ponto aqui novamente gente algo desse sentido continuou nas tendências aqui a gente vai embora com ele tá continuando a tendência a gente vai embora com ele tá aí a gente vai com atenção aqui seguindo com vocês vamos ver como que o mercado se apresenta esse tipo de mercado curtinho assim é tira vocês na impaciência e impaciência e faz perder dinheiro tá bom é isso aí puíse foi isso aí para entrar no EAD pessoal entrar no EAD aqui deixa eu passar aqui para vocês já respondendo os e-mails aí que a gente recebe todos os dias tô com 5 mil e 81 e-mails pessoal é eu vou tentar respondendo aqui nos estudos porque não tem como responder todo mundo para entrar no EAD é só entrar no www.shake3.com.br entra aqui na EAD B3 tem até um fórum tem um cursinho de ações aqui muito bom excelente na verdade e vai preparar você para tudo aí também tá isso é esse que é o que a gente acompanha é a nossa sala é a nossa sala é uma sala de acompanhamento tá tem os 100 vídeos gravados para orientações ali de vocês e o que que você pode fazer você entra nessa sala assistam os vídeos no começo uma semana ali uns 10 dias você pega o jeito aplica o nosso gerenciamento e vem bater essas metas primeiro você aprende depois você começa a fazer seu dinheiro você vai se acostumando com o que a gente fala todos os dias tem muita gente conseguindo os impacentes é às vezes entra que é que é a passada do ponto que é já fazer quer ganhar dinheiro é pensa muito já a gente faz todo esse preparo de rotina de treino e tudo mais para vocês de fato conseguirem tem pessoas que não tem que tem que melhorar tem que melhorar muito a pensamento ou ajustar muito a mentalidade aí para conseguir acompanhar e ganhar de fato dinheiro no mercado isso aí é um pouco difícil aí para muito iniciante que a gente pular muita etapa lá na frente isso aí atrapalha tá pessoal vamos dar uma olhada no dólar o dólar aqui o dólar vem caindo né e a gente falou muito dessa desse movimento aqui tá essa queda inclusive hoje que essa lateralização aqui né a gente abordou muito esse essa esse ponto que ele ficou segurando que o que tipo de trade que a gente tinha aqui hoje a gente teve uma compra tá teve uma compra aqui é tentando às vezes buscar um ponto aqui tá a mas ele tá na tendência de baixo sim é um ponto de correção né aqui aqui um ponto de correção mas a partir desse ponto a gente já não faz mais compra a partir desse ponto aqui eu já encerrei a compra aqui a partir daqui era só as vendas e isso top definido aqui quem segurou operação é o que acontece você tem que ganhar a convicção de acompanhar esses estudos nossos olha observa volta no outro dia assiste aqui observa algum detalhe observa como foi o mercado começa a criar assim essa noção de tempo que a operação demora demora a gente tem um a gente tem nove horas de mercado no brasil a gente tem se sabiam disso né se não sabe sabe disso bota na cabeça tem nove horas de mercado para você projetar o que você quer então se você trabalhar entendendo isso aí você consegue pegar uma operação longa legal você não precisa ficar mão muito lotada ou você é os estratégias com descalpe ou de alvos que você bate sua meta vai embora tá lembrando também que muita gente bateu meta inclusive nessa compra e já saiu fora do mercado nem ficou para pegar tudo isso aqui é algumas pessoas conseguem segurar essa operação é outras pessoas um defeito aqui ó entra na operação não aceita o stop tá vem aqui sai no 0 a 0 não faz parcial não faz nada sai no 0 a 0 tá a gente vai corrigindo isso aí no no EAD com o tempo aí vocês vão se soltando se destravando para operação legal tá é confuso né você se confunde porque às vezes você está olhando alguma coisa que não é tão eficaz tá mas se você assumiu isso aqui e deixou o negócio acontecer é torna-se um dia chato cara o dia de tendência geralmente é um dia chato onde o preço vai vai e as pessoas o tempo inteiro o que qual foi aqui faz de errado tentam buscar a compra o mercado descendo a pessoa tenta o tempo inteiro buscar a compra o seu mercado curtinho confunde muito iniciante tá ele viu alguma coisa um dia ou outro e tenta fazer alguma coisa conta e acaba se perjudicando então é um mercado que dá para você entendeu entendendo um pouco de tendência entender o que que o mercado está fazendo e o contexto e o contexto você consegue segurar uma venda legal chegou nessa parte que fica confuso mesmo que o mercado aqui ele pode fazer o pullback tá ele pode fazer o pullback aqui e mas não teve essa força né e podia continuar também entender entender esse de baixo que a gente tem para amanhã para amanhã aqui pessoal é o seguinte passou desse ponto aqui ó a gente pode ter uma comprinha aqui tá se ele não ultrapassar esse ponto tá a gente vem com ele para baixo baixo aqui tá ele pode dar uma abrir acima aqui ó ele pode abrir acima aqui testar e já cair aí já cair de uma vez aqui e aqueles segurar bem aqui nessa região voltando aqui tá pode voltar a fazer isso aqui tá bom é algo nesse sentido se ele voltar aqui se ele voltar aqui chegar ultrapassar esse ponto voltar a chegar ultrapassar esse ponto ele pode fazer o pullback nessa nesse nesse ponto aqui tá pode fazer um pullback nesse ponto trabalhar um pouco nessa região aqui ó tá e aí depois ele ele volta a buscar às vezes uma baixa aí a gente vai acompanhar com ele vai acompanhando com vocês né AD são as possibilidades aí tá eu vou seguir no preço conforme o preço vai me mostrando as as características dele aí as o jeito que ele vai estar melhor para a gente tá pegando aí tá as estratégias melhores para estar aplicando e se o mercado tiver bom a gente vai fazer nossas metas as metas simples né dá para fazer fácil em determinados momentos do mercado em determinados momentos do mercado a gente assiste o mercado e fica de fora evitando o risco tá então eu tô é a para a para ver o movimento maior então a gente tem um movimento aqui caída ou ele busca um pouquinho aqui cai tá ou ele vem aqui ó ou ele vem nesse ponto aqui trabalha nessa região aqui tá trabalha nessa região aí é esse aqui os movimentos maiores aqui então se você observar os melhores pontos você pode limitar seus stops e e absorver melhor o seu dinheiro no movimento tem que tomar cuidado sempre sempre usar seu gerenciamento a seu favor e vão para cima pessoal é isso aí vocês vão aprendendo vão assistir nos vídeos aí no EAD esse vídeo de estratégia treinem ela tem bastante é o alinhamento tenho três vídeos de alinhamento ali tá só no EAD sem treinamento sem fora esses treinamentos pessoal que tá entrando aí eu vou fazer eu vou fazer um treinamento dia dia 14 13 14 dia 10 eu não sei esse próprio na primeira quinzena aí vai ter um treinamento na próxima semana eu vou fazer um treinamento para galera hein tá galera que tá entrando agora aí eu já vou vou dar uma base para todo mundo que tem muito iniciante eu dou uma base para vocês para vocês aprenderem legal para gente avançar todo mundo tá para gente ficar um grupo legal e todo mundo indo bem tá bom valeu pessoal abraço deixe seu like aí entra no grupo os links na descrição assistam os vídeos aí vou deixar playlist só para inscritos então inscreva-se no canal tamo junto e até a próxima valeu e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto